O que mais pesa é o seguinte, nós juntamos o oito partidas pelo brasileiro, nós ganhamos uma partida, parece, se eu não me engano aqui, da memória, porque isso pesa muito, né, pesa muito, 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 né, e ele é um jovem, né, ele vai ter a oportunidade dele, né, e o Dmitry já é mais cascudo, né, o cara já foi, é o atual campeão da Libertadores, né, vice-campeão do mundo, então a gente, não foi fácil, né, contratar ele, mas ele tá sempre, ele tá com vontade enorme, né, de vir trabalhar no Cruzeiro, e começamos aquela luta da madrugada, dá tudo certo, então esperando ele amanhecer e vai dar tudo certo, e desejar boa sorte pro Ceaba, né, que ele continua a trajetória, ele é um jovem, né, e vai ter muita oportunidade, né, e agradecer ele pelo trabalho, e nós demos oportunidade pra ele, né, mas tá chegando uma situação que não dá pra gente continuar, né, então a gente tem que tentar sempre fazer o melhor pro Cruzeiro, e é o que nós achamos o melhor no momento seria trocar, e assim não fizeram.